Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, dica rápida aí com o Samsung A03 Core, beleza? Hoje eu quero mostrar como você fechar os aplicativos em segundo plano aqui no seu dispositivo Dica simples, fácil, quase todo mundo conhece, mas às vezes pessoal, tem algumas pessoas que não sabem E isso aqui também resolve alguns problemas de bugs aí, né? Bugs em alguns aplicativos que param de funcionar, não funciona E na maioria das vezes, você fechando eles em segundo plano, você consegue resolver o problema ali do aplicativo Se travou, bugou, enfim, nesse vídeo eu quero mostrar como você fechar o aplicativo em segundo plano Aqui no seu Samsung A03 Samsung A10S Pessoal, caso você tenha aqui os gestos do seu aparelho ativado de forma de botões Você vai só arrastar aqui, ó, pra cima, e aí já aparecem aqui, ó, os apps em segundo plano Caso você não tenha os gestos, né, aqui, sejam os botões aqui embaixo Você vai clicar naquele botãozinho que fica três tracinhos, ok? Que fica aqui nesse lado ou nesse aqui, que são três tracinhos, você clica nele que aparecem essas mesmas opções, ó Vai aparecer aí os aplicativos que você tem aberto, certo? Aí você pode fechar o aplicativo que você quiser No caso, eu tenho aqui a minha loja da Samsung aberta Se eu quiser fechar, basta eu arrastar assim, pra cima Tenho aqui o aplicativo da câmera aberto Arrasto de baixo pra cima E posso fechar quais aplicativos eu quiser Fechei todos, como vocês viram aí E assim, pessoal, você consegue tá fechando a aplicativa em segundo plano Consegue liberar até espaço, né, no seu aparelho Caso tenha vários apps abertos Enfim, ou resolver alguns problemas aí de bugs, né Que acontecem em alguns aplicativos Basicamente, isso é o vídeo Se você tá procurando como aprender Tá aí o procedimento Até a próxima Tchau, tchau